Amores, cheguei pra mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu tenho certeza que você vai amar, tenho certeza que vai te ajudar muito que é um vídeo de kit de maquiagem para iniciantes mas eu quero lembrar primeiramente vocês aí dosas que nada, nada do que eu tô falando aqui é obrigatório você ter nenhum tipo de produto e nem o produto em si que eu tô mostrando aqui o que você precisa ter pra você começar na maquiagem é vontade, porque de resto você conquista quem me acompanha muito, muito, muito tempo aqui no canal, me conhece há muito, muito tempo também, sabe que eu comecei, eu não tinha nem um pincel de esfumar eu achava que era um pincel de esfumar, mas não era nem um pincel de esfumar, então o resto você conquista se você tiver vontade, se tiver fé, se você confiar naquilo que você gosta e esse tipo de vídeo, ele não é só pra quem quer fazer vídeos pra internet, esse vídeo não é só pra quem quer trabalhar com maquiagem e sim pra quem gosta da automaquiagem em si, pra quem quer se maquiar pra, sabe, às vezes tem uma festa, tem um evento e quer se maquiar, às vezes quer se maquiar no próprio casamento, esse tipo de coisa, sabe é um vídeo pra quem também quer iniciar a fazer vídeos no Instagram, vídeos no YouTube e pra quem também gosta muito da maquiagem, pra quem tem automaquiagem pra si eu realmente tô indicando produtos que eu gosto e que eu uso, tá mas se você não tiver como comprar, se você não tiver como achar esses produtos, pega pelo menos a listinha, sabe, anota e vê, assim, às vezes você já tem um produto que você gosta, entendeu e vai substituindo, vai fazendo do seu jeito, tá bom o que eu vou fazer aqui realmente é instruir vocês, pra vocês poderem ter um kitzinho aí básico da sua casa e me desculpa, porque minha voz ela tá um pouquinho rouca, eu tô um pouquinho doente se eu tiver aquela aparência meio assim, sabe, meio caidinha não me levei a mal, eu não tô desanimada, porque eu realmente tô cansada mesmo e tudo dói eu vou começar porque eu sei que vocês não gostam de introdução longa e o que a Mari mais faz é que é introdução longa, tá, me desculpa pode comentar aqui embaixo, nossa bicha, tu fala demais porque eu falo mesmo, eu falo muito, me desculpa, eu adoro conversar com vocês e vamos lá o produtinho que eu bato muito na tecla pra usar ele é a água micelar é muito, muito, muito importante você limpar o seu rosto antes de começar a maquiagem seja a sua pele seca, seja a sua pele normal, seja a sua pele oleosa seja a sua pele madura, seja o que for, limpa o rosto e a água micelar, ela já vem fazendo esse montão de coisa assim, sabe, na pele ela já vem limpando, tonificando, ela já suaviza a pele dá uma leve hidratada e uma água micelar baratinha essa daqui da Ubi Rose linda, maravilhosa, já usei até em atendimento profissional porque eu gosto muito, 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 muito dela essa daqui eu não sinto só que ela limpa o rosto, eu sinto que ela deixa a pele gostosa depois que eu aplico, sabe, fica uma coisinha assim muito, muito delícia na pele depois que eu aplico e tem um produtinho também que eu já vi muitas pessoas falando que é frescura mas eu gosto muito e eu indico muito tanto pra pele oleosa quanto pra pele seca é muito legal usar porque muda realmente a aparência da maquiagem e também ajuda a potencializar alguns produtos que é a bruma fixadora, bruma finalizadora da Fund é muito boa mas se você não quer gastar tanto dinheiro assim com esse produtinho que eu gastei em torno de 40, 45 reais pode usar também soro fisiológico que vende da farmácia super fácil de achar, super baratinho e dá quase o mesmo efeito não vou dizer que é o mesmo efeito mas dá quase o mesmo efeito o soro é muito, muito bom também pra usar na pele e pra que que se usa o soro fisiológico? além dele dar aquela hidratadinha aquele plan, sabe, aquela hidratadinha na pele ele tira o aspecto de pó ele ajuda a fixar alguns produtos é muito, muito legal pra passar no iluminador pra você jogar em cima de algum produto vai de uma sombra, de um iluminador pra depois passar na pele você borrifar assim, sabe, no seu pincel pra você aplicar alguma coisa é muito legal, é um produtinho muito versátil que eu acho que super vale a pena e agora o terceiro item é hidratação mais hidratação lá e mais hidratação porque a sua pele precisa hidratar pra receber a maquiagem tem gente que fala meu Deus, Marina, eu passo maquiagem eu fico parecendo que eu tenho 100 anos de idade e a minha pele é oleosa eu penso não hidratou, né? ela fala não aí eu falo, tá vendo? é por isso que eu falo tem que hidratar a pele eu vou indicar aqui 3 hidratantes pra vocês se você já tiver o seu hidratante na sua casa que você usa, ok mas tem esses 3 aqui que são baratinhos e eu tenho certeza que vocês vão amar essa dica um deles é o Gotas de Encantamento ele é um regulador de oleosidade da Ruby Rose e o que eu achei bem legal nele é que ele não é um regulador de oleosidade é que ele seca a tua pele ele hidrata a pele ele deixa a pele gostosa porque vocês sabem que a pele oleosa você não pode estar, tipo, sempre tirando, sabe? o óleo da pele, sempre lavando tem muita gente que fala nossa, eu lavo minha pele 3 vezes, 4 vezes no dia pra tirar a oleosidade e sempre volta mais tá errado o certo é você hidratar a sua pele você lavar ela quando deve ser lavada e você hidratar o resto do dia porque ela não vai sentir a necessidade de produzir mais óleo mais óleo e mais óleo beleza? e esse daqui é o Encanto da Sereia ele tem alto poder hidratante é o que diz no vídeo mas eu não sinto que ele é assim uau, extremamente hidratante porque a minha pele é seca e eu não sinto isso dele, tá? eu não sinto ela super hidratada mas ele deixa uma aparência muito gostosa na pele pra quem tem pele seca e pra quem não gosta daquele aspecto peguento, sabe? na pele de óleo que nem fica a nossa terceira opção esse daqui é o essencial porque ele hidrata mas ele não deixa aquele aspecto, sabe? que tem hidratante ali de brilhante então esse daqui é bem legal eu gosto de usar muito esse daqui no dia a dia porque ele é mais sequinho quando eu vou aplicar tipo só um corretivo só um pozinho e pra fazer as minhas makes mais rebocão eu gosto muito de usar esse daqui da Cat Make porque ele muda a textura da minha pele ele é feito com óleos essenciais eu gosto muito, muito dele então ajuda bastante deixa um aspecto bem bonito na pele ainda mais que a gente aplica aquele montão de pó, né? então é muito bom e nós vamos pro nosso quarto item que é a base e muita gente tem dificuldade também em breve vou trazer um vídeo aí ajudando você a escolher o tom da sua base e também com uma solução maravilhosa pra quem sempre erra no tom da base então aguardem as duas bases que eu vou indicar aqui essa daqui da Ruby Rose obviamente e gente que é uma base de bocão e baratinha é essa daqui da Ruby Rose eu gosto muito dela muitas pessoas falaram que essa base deixa espinha no rosto que deixa a pele feia minha mãe tem pele oleosa ela usa bastante essa base e não aconteceu nada com o rosto dela mas é de pessoa pra pessoa aí vocês tem que lembrar sempre, sempre, sempre de tirar a maquiagem depois que vocês passam a make tem que tirar do mesmo jeito que você hidrata que você cuida antes de colocar a maquiagem depois tem que tirar também tem que cuidar da pele também e a segunda opção é uma base bem diferente uma proposta bem diferente que é uma base fluida essa daqui da Vult que eu gosto muito, muito, muito dela também pra mim eu tô gostando muito mais de usar essa daqui eu não vou mentir pra vocês a minha pele ela não pede tanta cobertura então eu sempre tento focar em produtos mais fluidos sabe, mais levinho ou acabar diluindo também a base então fica aí as suas indicações são nacionais e muito, muito boas um primer que eu amo né que agora vem a hora do primer um primer que eu amo é esse daqui da Ruby Rose ele tem textura siliconada e ele é pra maioria dos tipos de pele ele ajuda a disfarçar super os poros ele é muito, muito legal mesmo e ele é transparente dá pra todo mundo usar é maravilhoso é importante você ter um corretivo do tom da sua pele que seja super parecido com a sua base o que eu tenho é esse daqui da Ruby Rose o Naked Skin eu gosto muito dele ele não é nem cobertura alta nem cobertura baixa ele fica assim um leve pra médio e eu gosto muito do acabamento que ele deixa na pele vocês sabem vocês já acompanharam os tutoriais né que eu já usei ele até tipo só ele pra fazer a minha pele porque ele combina muito com o meu tom de pele então a minha indicação é o Naked Skin da Ruby Rose mais Ruby Rose mais Ruby Rose porque a Ruby Rose arrasa e eu gosto muito dos produtinhos eu testo demais eles e é por isso que eu indico e esse quartetinho aqui ó eu já tô no meu segundo dele eu usava a cor Light agora eu uso a cor Medium que é a número 3 e eu gosto muito porque tem já os corretivos coloridos que eu preciso que é o da olheira tem esse mais amarelado e tem esse mais rosado que eu gosto de fazer misturinhas com eles sem contar os contornos que são contornos bem escuros sabe e são bem quentes tem um que é mais friozinho só que de resto eles são bem quentes e é possível fazer a mistura e a melhor coisa pra pele é fazer misturinha eu adoro se você puder misturar base se você puder misturar corretivo vai misturando porque é nessas misturinhas que você vai achando o tom da sua pele que você vai achando como fica melhor a sua preparação de pele são seis corretivos da Ruby Rose nessa embalagem vocês vão gostar muito se vocês usarem é maravilhoso e vamos lá pra dois pozinhos que eu gosto muito também é esse daqui esse daqui principalmente vai dar luz esse daqui da Playboy ele tem um acabamento muito, muito legal muito gostoso e ele tem um fundo bem amareladinho as referências dos produtinhos vão ficar aqui na descrição do vídeo mas olha essa cor aqui é a número 3 sou apaixonada por ela muito boa desde que eu ganhei não pare de usar e um pó que ele lembra a cor assim da sabe desses pós mais gringos pra olheira a cor essa daqui ó maravilhosa translúcido também esse daqui é o pó banana da Zanf gosto muito dele também ele não tem cor ele é o banana da marca muito bom também super fininho gosto muito muito depois que você foi lá né você selou hoje eu tinha que selar vamos fazer a partir do contorno eu gosto muito desse pó aqui da Queen mas é muito importante tirar o excesso dele pra ele não manchar a pele depois que você pegar ele com o pincel eu gosto bastante dessa cor aqui pra fazer contorno eu acho que dá pra muitos tipos de sabe tom de pele C05 eu vou deixar todas as referências dele aqui embaixo vocês jogam na internet aparece aí pra vocês verem esse daqui é bem legal da Queen ele é da coleção da Viviane Araúja Style Powder e um blush bronzer que é duas sabe duas categorias aí que você pode misturar eu gosto muito desse daqui da Mahave ele é o 01 bronzer brilho eu amo isso daqui sério pra usar no dia a dia isso daqui é a coisa mais linda que tem e agora é a hora que a gente surta é a hora que a gente pira é a hora que a gente não sabe o que fazer da vida é a hora que a gente fica maluca mesmo porque é a hora do iluminador a hora que a gente ama de paixão e gente a paletinha sucesso da vida é essa daqui da Ruby Rose eu quase não uso ela em vídeo aqui com vocês mas eu uso muito ela em atendimento acreditem eu amo essa paletinha de coração essa daqui é a deixa eu ver o nome dela highlighter palette e eu acho que ela voltou lá pro estoque da loja eu vou confirmar com vocês se tiver eu deixo o link direto aqui embaixo pra vocês tem iluminador pras mais branquinhas até as mais morenas é disso que eu gosto sem contar que tem iluminadores de tonalidades diferentes sabe puxado mais pro salmão tem mais puxado dourado pro champanhe esse daqui então gente ele reflete um azul tão lindo sério ai é totalmente diferente esse iluminador aqui muito 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 legal então fica a dica pra vocês a paleta da Ruby Rose é uma mura e tem as outras opções de paletas da Ruby Rose que são mais puxados pro dourado tem um que é mais puxado pro rosado ai vai mais do que você gosta mesmo e vai sair um vídeo aqui no canal totalmente focado em iluminador então se você quer mais isso assim senta o dedo no like e o próximo produtinho é de sobrancelhas vaidosas vocês sabem que eu amo sobrancelha amo deixar minha sobrancelha super marcada hoje não estou não eu já estou com cara de dodói aqui cara de cansada mas quem me acompanha nos outros vídeos sabe que eu sempre venho aqui com a sobrancelha lá batendo quase na raiz do cabelo e eu vou indicar aqui dois produtinhos pra vocês um mais baratinho e um mais carinho tá esse daqui é o da Ruby Rose o quarteto da Ruby Rose ele dá pra muitas tonalidades de sobrancelhas muitas tonalidades de cabelo então é muito muito interessante se eu não me engano ele tá 11 reais lá na minha lojinha então meu vai garantir porque esse daqui acaba super rápido assim que chega tá chegando o produto agora reposição de alguns produtos que não tinham que tinham acabado sabe e sempre que esse produto chega ele acaba super rápido e a segunda opção de produtinho é essa daqui da Colourpop deixa eu mostrar pra vocês é a Black & Brow é uma paginha de sobrancelhas você vai pagar em torno de 50 reais nela em lojinhas da internet e pra quem quer pra uso pessoal ela vai durar muito, muito mesmo e se usando pra mim que uso muito e profissionalmente ela ainda tem uma boa quantidade de produto imagina se você for usar só pra você então tem coisas que são mais carinhas mas que valem super a pena e eu nem acho essa pomadinha da Colourpop tão cara tem muitas outras com praticamente a mesma qualidade que são mais caras e se você quer fazer a sua própria pomadinha em casa vou deixar esse vídeo aqui ó ele é muito bom e ele ensina você fazer uma pomadinha super baratinha com dois ingredientes que foi que eu fiz aqui no canal então não deixa de abrir essa janela deixa ir carregando depois você terminar de assistir esse vídeo você vai assistir o próximo que eu tenho certeza que eu amo e agora bora pra parte que eu amo que a parte de olho também adoro acho que eu adoro tudo na maquiagem gente pra falar a verdade mas tem uma parte que eu sempre falo que é muito importante pra vocês tem muitas meninas que mandam mensagem e falam Mari minha sombra não fica igual a sua minha sombra não pigmenta as vezes nem é a sombra vaidosa é muito importante você passar um primer ou um corretivo antes de ir aplicando a sombra porque uma andorinha só não faz verão né minha gente então dois produtos que eu vou indicar pra vocês que eu uso muito vocês já viram é esse potencializador aqui até abrir pra vocês verem que o meu tá indo embora tá me abandonando que ele já tá acabando ele é o da Bittarra eu gosto muito ele tem lá na minha loja deixa eu mostrar a cor aqui dele pra vocês gosto muito muito dele uso em atendimento profissional muitas outras maquiadoras também usam em atendimento profissional e ele é muito muito bom outro produtinho que eu levei pro meu atendimento profissional pra fixar alguns alguns sabe alguns tipos de pigmentos ou algumas sombras que precisam sabe de mais concentração é esse primer aqui da Ruby Rose ele é muito legal eu não gosto muito daquele que é sabe mais compridinho que tem uma embalagem meio que de gloss eu gosto desse daqui eu gosto muito dele e se eu achar ele por até oito ou nove reais lá na minha loja eu acho que é isso oito ou nove reais ele é muito baratinho ele vem muito produto ele rende muito porque você coloca muito pouco na mão vocês já viram aplicando né que eu coloco uma gotinha eu ainda dou batidinha assim na mão pra depois ir aplicando eu amo esse tipo de produtinho aqui eu trouxe três paletinhas que são assim maravilhosas custo benefício de outro planeta são muito boas mesmo e eu uso muito e indico porque eu tenho certeza que vocês vão amar se vocês confiarem na maneira aqui ó vocês vão adorar vou começar falando da mais carinha né pra gente matar logo a curiosidade que é essa daqui da Vittarra você vai encontrar essa paletinha por uns cinquenta reais às vezes quarenta reais quase quarenta reais até muito barato mas geralmente é esse valor que você vai achar pela internet quando eu comprei essa paletinha aqui eu fiquei extremamente decepcionada da minha vida porque eu achei ela uma merda desculpe a palavra mas eu achei ela uma merda de verdade só que eu fiquei tipo assim tão sabe eu fiquei assim tão passada aquela situação que eu falei não eu vou usar essa paleta vou usar essa paleta e eu fui percebendo que ela vem meio que uma película na sombra sabe que primeiramente a sombra é bem dura a sombra parece que não pigmenta mas depois se você vai usando ela vai ficando muito pigmentada muito pigmentada eu vou dizer que ela tem uma pigmentação tipo assim nível gringa que nem a paleta da Ruda que eu tenho ali não não tem essa pigmentação toda mas ela super quebra um galho pra quem tá iniciando até na maquiagem profissional porque eu uso ela em maquiagem profissional também a segunda paletinha tem resenha completa dela aqui no canal eu vou deixar aqui pra vocês nos cards quem quiser entrar eu falei muito dela pra vocês nesse vídeo então entra lá essa daqui é a Bifabulous é uma paletinha da Ruby Rose inspirada na paleta da Ruda e eu não vou falar muito dela aqui porque tem esse vídeo todinho falando dela mas eu indico muito ela e essa aqui é a última paletinha é a que eu acho que mais tem custo-benefício eu acho que eu paguei 15 reais nela se foi 15 ainda foi muito gente porque ela vem muita sombra são 28 sombras bem pigmentadas mesmo sabe nenhuma assim deixa a desejar eu gosto muito dessa paletinha ela tem tons quentes tons frios dá pra você até corrigir sua sobrancelha com ela ela é sensacional de verdade gosto bastante você tá começando agora essas três paletinhas aí você pode mirar em uma ver a que você mais gosta você mais identifica a que você mais acha que vai usar mira nela e se joga porque são muito muito boas agora eu vou dar uma dica de máscara de cílios tanto que seja pra você usar junto com cílios rostiços ou sem essa máscara aqui ela é muito legal máscara número 1 da Ruby Rose das 4 que eles têm e é muito bom esse aplicador dela ele é bem gordinho bem sabe bem curvado assim ele curva bem os cílios eu gosto muito muito dela é muito paixão e agora é uma parte que eu gosto bastante também e uma parte que eu sempre indico pras minhas clientes não do atendimento sabe de como maquiadora mas pras minhas clientes da loja que falam Mário eu quero comprar alguma asa de borboleta da Bittar eu quero comprar um Reflect só que eu não sei o que comprar eu sempre indico o número 22 e o número 227 um Reflect assim mais diamante né um Reflect mais prata e o outro Reflect mais dourado e gente o que a gente mais usa na vida ou é prata ou é dourado pelo menos eu sou assim se você não quiser comprar os dois se decide entre um e outro e fala ah eu uso mais dourado ah eu uso mais prata então você pega e vai lá e compra e depois você vai focando em outras cores que você use mais mas a minha indicação é esses dois aqui o número 22 e o 227 da Bittar que também tem lá na loja olha gente eles são lindos demais e agora o produtinho que eu falei pra vocês que é um pouquinho mais carinho eu vou indicar essa colinha aqui que eu uso no meu atendimento profissional as meninas choram depois e os cílios não descolam muito muito boa essa colinha é a verdinha da Duo a Latex Free mas também tem a da Macrylan que acompanhamos de tempo aqui no canal sabe que eu usava a da Macrylan eu não tenho hoje em dia porque eu acabo focando sabe em gastar o meu dinheiro com coisas que eu vou trabalhar porque o dinheiro não é capim né e eu gosto de comprar as coisas pra usar mas a da Macrylan eu usei durante um bom tempo eu acabei com dois tubinhos essa daí também eu tô no segundo tubinho e se você vai usar só pra você meu dura muito 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 mesmo vamos pra parte de cílios postiços vaidosos eu tô chocada com o mercado brasileiro de maquiagem e principalmente com a Playboy que lançou cílios maravilhosos esse daqui é uma misturinha que eu fiz né eu colei o 151 da Playboy com 152 mas gente sério esses cílios são baratinhos e eles estão maravilhosos os que a Playboy tinha lançado primeiro eu não gostei muito eu gosto muito mais dessa nova coleção deles que tem a basezinha mais transparente sabe então sério ganhou meu coração de verdade eu gosto muito desse vaidoso essa dica aqui você vai vencer na vida você vai vencer na sua vida porque pinça é muito bom pra aplicar cílios eu morria de medo de usar no meu olho sabe sempre achava que eu ia furar mas a vez que você pega a prática ajuda muito tanto que até hoje em dia eu não aplico só com a pinça eu coloco aqui com a pinça aí eu vou arrumando aí eu vou enfiando meu dedão aqui porque é maquiagem assim a gente tem que ir se acostumando fazendo do melhor jeito pra gente então pinça é muito bom e sempre quando você for comprar pega essas daqui ó mais fininhas tá vendo elas são bem melhores de você aplicar porque elas são mais fáceis de manusear sabe e uma dica uma vez eu fui comprar junto com cílios postiços a pinça pra aplicar sabe se eu não me engano era daqui de New York e eu não curti não curti mesmo ela é muito dura tem que ser dessas daqui ó mais molinha porque ajuda muito de verdade do coração estamos chegando ao fim desse vídeo vaidosos e se você tá gostando desse vídeo por favor deixa o joinha aqui pra mim porque é muito importante tá e eu vou mostrar aqui pra vocês cinco batons barra um gloss e batom é muito pessoal muito pessoal mesmo eu fui atrevida até aqui de separar essas cores pra vocês mas são cores que você vai ter pra todos todos os tipos de ocasião e além do mais você pode fazer misturinhas mas sabe eu tentei pegar um tom assim de cada de cada batonzinho que eu tenho aqui que eu mais gosto pra separar pra vocês vou começar do mais clarinho que é um nude eu falo desse daqui vaidosos esse é o nude da vida toda pessoa todo mundo tinha que ter esse nude essa cor de nude porque é muito muito boa combina com muita gente eu amo demais esse batom e ele é o 36 da Latica ele é maravilhoso vocês sabem que eu uso muito ele vamos agora pra um rosinha né um rosinha que eu acho que combina assim com todo mundo é o Marsala o Marsala ele combina com muitos tons de pele esse tonzinho mais Marsala é da Ruby Rose e o número dele é o 290 ele tem lá na minha loja se eu não me engano ele é bem legal também gosto muito dele e um vermelhão né vaidosas qual mulher não ama um vermelhão é bem difícil a maioria que eu conheço fala eu amo batom vermelho mas tem as que não gostam e a gente respeita mas se você gosta pega esse esse eu vou fazer swatch porque esse vermelho aqui ele é gritante de lindo olha esse vermelho olha esse vou deixar a foto de uma make que eu fiz vou colocar aqui pra vocês e eu usei esse vermelho é lindo demais e um batom marrom meu tá super em alta batom marrom eu acho que a maior gama de batons da atualidade são os batons marrons porque gente eu vejo muito batom marrom e eu separei esse daqui pra vocês que é o que eu mais acho também que combina com a maioria dos tipos de pele esse daqui também é da Latte que é o número 38 eu amo esse tipo de batom eu amo esse sabe esse tom de terra assim ele é apaixonante esse batom combina com muita maquiagem também então fica aí pra vocês essa dica e pra finalizar a gente não podia sair daqui sem um batonzão sabe tipo um batom tipo bem pá muito maravilhoso mesmo ele é da Playboy Fosco é o número 7 eu amo esse batom e gloss vaidosas gloss tá muito 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 em alta né ultimamente tá demais e eu tô amando coisinhas que refletem rosa e esse gloss aqui da Dalla Makeup ele reflete rosa ele é maravilhoso olha que lindo esse gloss ele é maravilhoso então terminamos esse vídeo vaidoso espero muito que vocês tenham gostado sério eu te separei com muito carinho tudo aqui com muito carinho são coisas que eu gosto coisas que eu uso em mim então espero muito que vocês gostem também desse tipo de vídeo e não percam nossa série de maquiagem para iniciantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito muito dela e deixem sugestões aí também as dificuldades que vocês têm na maquiagem que eu posso trazer vídeos sabe focadíssimos nesse assunto desenrolar destrinchar totalmente o assunto aqui com vocês pra tentar ajudar cada dia mais vocês a se encontrarem na maquiagem e ajudar assim de verdade né porque eu paro pra pensar comigo eu fico meu tem gente que não sabe o básico como que eu vou trazer um tutorial de maquiagem aqui eu sei que ajuda ajuda mas tem gente que não sabe o básico pra poder começar eu vejo muito comentário disso tem muitas meninas que falam eu adoro mas eu não faço nada e eu quero que vocês façam eu quero que vocês aprendam eu quero de coração que vocês tragam a maquiagem pra vocês e usem isso de uma maneira muito boa na vida de vocês porque se maquiar é muito gostoso não faz muito bem só pra pele pra aparência faz bem pra alma pro coração pra você você se sente bem então essa sempre foi a minha intenção aqui e é isso um beijo até o próximo vídeo amarinho muito, muito, muito vocês e aí